Meninos, há muito tempo, um médico recém-formado, já mais velho, passava pelo bullying na faculdade de ser considerado quase um idoso pelos seus colegas, porque só tinha conseguido entrar na faculdade bem mais velho. Entretanto, ele tinha uma maneira inusitada de aprender e de ensinar medicina. Ele tinha uma característica que mesmo os seus detratores, aqueles que não tinham afinidade com ele, admiravam, a sua alegria. E ele começou a perceber, visitando as enfermarias do hospital, da universidade, que principalmente as crianças que ficavam internadas por muito tempo, sofriam enormemente no seu sistema emocional, na sua sensibilidade, o tempo de internação. E que principalmente quando elas tinham enfermidades mais graves, as enfermidades que teoricamente teriam grande dificuldade de obter cura, ou nem obteriam essa cura, elas entravam num processo de melancolia e de tristeza. Muitas delas estavam afastadas dos seus familiares, porque vinham de outros lugares para o tratamento. E ele então começa a pensar como poderia examiná-las, porque a dificuldade era inclusive essa, de examinar as crianças e pré-adolescentes na revolta que muitas delas possuíam, de estarem ali isoladas e obviamente sofrendo com todos os mecanismos de salvação que os médicos tentavam lhes colocar. Ele então coloca no nariz, um nariz vermelho de palhaço, veste-se como um palhaço e começa, através de piadas, a examinar as crianças e a se considerar também um paciente. Ele começou a entregar as crianças aquilo que elas mais tinham medo, os instrumentos que eram examinadas e pedia às crianças que elas se utilizassem daqueles instrumentos para examiná-lo. Começa a ver uma troca emocional tremenda entre ele e as crianças. E em breve isso vai crescendo e pateadas, esse médico transforma a sua pequena equipe a começar por ele mesmo nos hoje famosos, no mundo inteiro, doutores da alegria. E é claro, ele fez ver aos mais sensu dos médicos que era preciso manter o bom humor, mesmo nas horas mais difíceis, principalmente para obter dos pequenos a possibilidade de que colaborassem num tratamento tão difícil que tantos enfrentavam. A espiritualidade, através dessas obras psicografadas, desde muito tempo nos falam da necessidade de desenvolver uma face alegre de nossas vidas, para superar absolutamente tudo. O desânimo, o desânimo, a tristeza, a indolência, a melancolia e até a depressão, considerada hoje o grande flagelo do milênio, são combustível para que coisas muito negativas aconteçam conosco, com o nosso corpo e com a vida em torno de nós. Quando você entra num processo de depressão, e a tristeza e a depressão tem diferenças, mas a tristeza que persiste nos traz a falta de forças psíquicas e mais tarde o processo depressivo, onde é muito fácil entrar, extremamente difícil sair. A realidade é que a espiritualidade sempre nos diz, sempre nos diz que você passa a trocar energias, positivas ou negativas, dependendo do tônus vital com que você transforme a vida. E que muitas pessoas, com o passar dos anos, de tal maneira, não conseguem transmitir a si mesmas e ao outro, uma mensagem positiva, de alegria, de satisfação real pela vida, mesmo com todas as dificuldades, essas pessoas começam a trazer enfermidades para si. E a espiritualidade nos diz que determinados órgãos nossos, são extremamente sensíveis às nossas emoções, mais do que outros. É o caso do nosso estômago, é o caso do nosso fígado, é o caso do nosso coração e dos nossos rios. Quando trazemos essas dificuldades de outras vidas, e nós todos sabemos que para formatar um corpo novo, que vai nos abençoar na Terra, nós ainda temos a herança do nosso passado espiritual, e não conseguimos muitas vezes plasmar para uma encarnação a nossa saúde integral, porque abusamos muito de determinados órgãos do corpo em vidas que se foram, e para começar de novo, o nosso corpo espiritual vai refletir, mergulhado na carne, determinadas lutas dos excessos que nós praticamos. Entretanto, esses excessos podem ser superados, principalmente hoje, com tantos recursos da medicina, se houver em nós esse desejo de encarar a vida de uma forma realmente positiva. Por isso a espiritualidade completa aquilo que a medicina diz, juntando religião, ciência, ao nos afirmar que nós somos os construtores do nosso destino, que nós somos o passado em forma de presente, mas só as dificuldades de agora, aí aparecem para serem superadas. E obviamente, de preferência, com o nosso humor positivo, com a nossa alegria real, que muitas vezes não está conosco todos os dias, mas não deve nunca deixar morrer a esperança no nosso coração. Se a pleia de almas desencarnadas aqui presentes, muitas delas vindo a essa noite, para a preparação da reencarnação que logo virá, pudéssemos falar das vidas que se foram, e daquela que planejam agora, certamente nos diriam, que quando voltaram ao mundo espiritual, como já aconteceu com todos nós tantas vezes, lamentaram amargamente, terem perdido muito tempo ao lamentar-se. Ao lamentar aquilo que não vem às nossas mãos, os sonhos que não se realizam, as esperanças que não se concretizam, nós estamos atraindo para nós uma projeção de energia negativa que nos acolhe imediatamente, e que muitas vezes paralisa os acontecimentos da nossa vida por longo período. Quando a Segunda Guerra Mundial estava acabando, os alemães determinaram àqueles que estavam nos campos de concentração que os campos deveriam ser esvaziados. Eles sabiam que russos e ingleses chegariam em determinado momento, porque eles já haviam desembarcado em 6 de junho, dia D, na costa da Normandia. E seria uma questão de tempo atravessarem a Europa, ganhando as batalhas e reduzindo a Alemanha às suas dificuldades. Eles planejam então, em todos os campos de concentração, as chamadas marchas da morte, em que aquelas pessoas esqualidas e absolutamente destroçadas emocionalmente eram convocadas, obrigatoriamente, a andar, a caminhar, como se houvesse para elas um destino. Um número enorme dessas pessoas confinadas, obviamente, não resistiu a essas marchas. E as notícias começaram a chegar a outros campos. As pessoas, enfermas, debilitadíssimas, estavam sendo obrigadas pelos alemães a caminhar até cair mortos no caminho, numa caminhada que levava a lugar nenhum. Os judeus, de determinados campos, começaram a, escondido, guardar o pequeno pedaço de pão que cada um recebia pela manhã. Os que não tinham condições de trabalho, crianças, enfermos, idosos, eram levados às câmaras de gás. Os que tinham uma mínima condição para trabalhar permaneciam escravos. Mas, pela manhã, cada um recebia uma pequena bolota de pão. E, entre eles, os judeus, havia sempre lideranças religiosas que começaram a guardar, escondendo, toda noite, um pequeno pedaço do pedaço de cada um. E aquilo era secretamente guardado, porque a ideia era que, pelo menos, alguns deles deveriam sobreviver. E, para sobreviver na marcha da morte, era preciso que guardassem aquele pedaço ínfimo de pão para, escondido em seus bolsos, quando a marcha começasse, levar esse pão. E, à noite, certa noite, em Dachau, um dos maiores campos de concentração da Segunda Guerra, o rabino, juntando a todos, disse, baixinho, eu preciso do pedaço de pão que cada um está guardando. eu quero todos os pedaços de pão, porque amanhã vai chegar um conhecido rabino neste campo, e ele vem trazendo, escondido em seu bolso do paletó, um livro de orações. Ele vai chegar, naturalmente, famélico, e eu vou dar toda a nossa parte de pão, o pedaço de cada um de nós que está guardado, em troca do livro de orações que ele traz. O filho do rabino de 14 anos ficou desesperado, porque ele não conseguia admitir a possibilidade de que todos ali entregassem o seu pedaço de pão guardado em troca de um livro de orações. E ele se revolta e diz ao pai, meu pai, mas como nós vamos fazer se formos convocados à marcha da morte? Todos nós vamos perecer, ninguém vai sobrar, porque o pão vai ser doado todo a essa pessoa. E o pai disse a ele, meu filho, mas é uma exigência que esse homem está fazendo. Ele traz o livro de orações escondido, corre o grande risco, mas nós vamos dar todo o nosso pão em troca do livro de orações. Na manhã seguinte, esse homem chega e faz a troca. Fica com toda a parte do pão guardada há semanas por aqueles homens e mulheres e adolescente e em troca eles dão o livro de orações. À noite, quando já estavam para recolher-se, o rabino abre aquele livro e emocionado relê todas as passagens ali colocadas. E, para surpresa do jovem filho, uma estranha alegria se faz em todos, porque há muito tempo nenhum deles ouvia os cânticos e as orações que estavam naquele livro. E ele, pela primeira vez, entendeu porque o pai havia trocado o pão todo pelo livro. Porque era preciso que a fé se reacendesse naquelas almas e era preciso principalmente que a alegria voltasse por acreditarem em Deus, por acreditarem que de alguma maneira muitos deles sobreviveriam àquele horror e poderiam depois contar suas histórias. Quando Steven Spielberg fez a lista de Schindler, ele fez um levantamento das histórias que as pessoas ainda vivas que tinham vivido aquela situação tinham para contar. E criou uma grande fundação para que todos registrassem em áudio e vídeo as suas experiências. E percebeu que a coisa mais difícil de reconstruir depois que a guerra acabou para todas as pessoas foi justamente sentir alegria de novo. Uma senhora judia casada com um americano com filhos, netos, bisnetos nos Estados Unidos contava a Tiree Spielberg para de novo sorrir levei muito tempo e até hoje quando um neto ou um bisneto me traz um copo d'água dentro de casa as lágrimas me vêm aos olhos porque por tudo que passei qualquer pequeno gesto me comove. Quando nós estamos muito tristes e a alegria saindo de perto de nós qualquer pequeno gesto de entendimento do outro na nossa direção nos fascina porque a nossa alma precisa entender que deve recomeçar apesar de todas as lutas que a Terra tem. Somos um planeta de provas e expiações e é natural que em determinadas épocas de nossa vida o sofrimento apareça e até tente nos abater. O que nos tornará diferentes uns dos outros sempre é a maneira como reagimos às horas difíceis da nossa existência. Imaginem vocês uma pessoa como Chico Xavier como Madreza quantas milhares de pessoas iam até ele apenas para lhes contar profundas tristezas coisas desesperadoras durante muitos anos jovem portanto há muito tempo eu fui orientadora dessa casa e as pessoas vinham conversar em momentos dificílimos muitas vezes sem acreditar mas quando o copo de sofrimentos já estava cheio histórias que se passaram há muitos anos e que a gente não esquece porque as pessoas chegavam dilaceradas num grande processo de tristeza que precisava de alguma maneira ser superado por isso Divaldo Franco quando visitava Chico gostava de contar histórias engraçadas e o Chico desabaçava tanto aqueles momentos em que ele infinitamente escutava as pessoas tristes que tinha crise de riso e o Divaldo conta que uma vez achou que o Chico ia morrer ia ter um ataque de coração de tanto rir e ele já imaginou as machetes no dia seguinte os jornais diriam orador espírita mata o grande Chico Xavier de rir ele contou duas histórias que eu nunca esqueci contou ao Chico e o Chico teve crise de riso e ainda disse Divaldo você me mata de tanto rir Divaldo e aí o Divaldo já pensou na manchete um homem curiosíssimo mas muito baixinho atravessou uma ponte havia uma multidão ele queria saber o que era teve uma ideia para atravessar a multidão pensou vou dizer que é parente meu todos olhavam para baixo da ponte tinha alguma coisa lá e ele muito tranquilo começou com licença é parente meu com licença senhor é parente meu quando ele chegou na beirada era um jumento atropelado lá embaixo e o Divaldo contou essa história para o Chico o Chico tinha ataques de riso porque ele não estava acostumado com pessoas que lhe contavam coisas alegres contou uma outra que eu também nunca me esqueci Divaldo contando um homem atravessava uma rua de repente ele vê um muro e havia uma árvore muito bonita uma laranjeira com laranjas que pareciam deliciosas ele resolve então pular o muro para pegar as laranjas mas para sua surpresa estava escrito no muro um pequeno aviso cuidado com o papagaio ele disse meu Deus cuidado com o papagaio não é cuidado com o cachorro cuidado com qualquer coisa cuidado com o papagaio não é possível curiosíssimo pulou o muro no meio do quintal um outro aviso um pouco maior cuidado com o papagaio ele disse agora eu vou até o fim eu vou nesse quintal eu vou entrar nessa casa eu vou descobrir que história é essa quando ele já estava próximo à porta da cozinha um aviso grande eu avisei cuidado com o papagaio a casa vazia quando ele chega na beira da cozinha um papagaio um lourinho pequenininho dentro de uma gaiola ele começa a rir e diz mas meu lourinho que ideia abre o dono dessa casa imagine você que desde lá fora colocaram avisos para tomar cuidado com você você tem significância esse ser tão pequenininho esse lourinho tão humilde o papagaio olhou bem para os olhos dele e gritou rex pega o homem o cachorro veio e o cachorro veio era um cachorro imenso a ideia do dono funcionava o louro chamava o cachorro com todas as palavras e o Divaldo contou essas duas histórias para o Chico e o Chico as gargalhadas sentindo dor na barriga de tanto rir e o Divaldo conta meu Deus eu tinha certeza que ele ia morrer fulminado ali e as pessoas iam dizer orador espírita pé frio fez o Chico rir e aconteceu essa tragédia então o Divaldo conta que nunca mais contou história nenhuma porque tinha medo da reação do Chico quando os amigos espirituais nos falam de tristeza eles querem nos falar dessa energia que na hora da nossa tristeza profunda sai de nós e que tem tons escuros e que é como uma gelatina pesada e é amedrontadora quando você vê porque ela sai de nós nos inunda e depois vai na direção de quem nós estamos mentalizando é assim com ciúme com inveja com vaidade com todos os sentimentos brutos que nós precisamos transformar ao longo das existências em algo belo se nós não chegamos à beleza das coisas inclusive difíceis que nos acontecem como ensinamentos que são nós caímos muitas vezes em diapasões da nossa mente que vem do nosso passado espiritual que estão dentro de nós há 200 300 500 anos e que ainda não foram superados por isso há pessoas que são que tem grande tendência a processo depressivo porque são suicidas de outras vidas e quando você entra na adolescência esse processo ressurge porque os primeiros sete anos de vida você tem toda a proteção espiritual possível e imaginável mas é também um momento em que se você tiver que fazer um grande resgate você desencarna nesse período de zero a sete anos quando você completa os sete anos os seus mentores espirituais aqueles que organizaram com você a sua vida na terra se despedem de você temporariamente eles entregam você em definitivo a pai a mãe a tutor a quem venha a educá-lo e os espíritos dizem que então quem te educa tem dez anos dos sete aos dezessete para fazer tudo que for possível porque aos dezessete de maneira inconsciente nos recordamos de vidas que se foram e então surgem conflitos emocionais que muitos não conseguem superar nem na idade adulta na minha época na minha geração você se fechava no quarto e eu via uma Maria Betânia e Gonzaguinha hoje eu acredito que as gerações mais novas nem sabem quem são Maria Betânia e Gonzaguinha mas com certeza também devem ter lá as suas bandas meio pra baixo meio soturnas a minha geração é privilegiada porque hoje você não precisa ouvir a música basta você assistir o show dos seus antigos ídolos e você vê que o tempo não passou só pra você estão todos idosos mas ainda cantando eu digo sempre que eu gostaria de saber o que que o Nick Jagger fuma o que que ele bebe o remédio que ele usa porque um homem que vai fazer setenta anos e tem aquele vigor no palco alguma coisa existe ele costuma dizer nas suas declarações que ele usa remédios orgânicos eu fico encantada com isso deve ser um remédio super secreto porque ele tem todas as rugas que alguém pode ter na idade dele mas continua pulando naquele palco como você não consegue mais jovem do que ele subir uma escada então acredito que haja dentro dele uma alegria sem dúvida porque eles estão na estrada há tantos anos e não param porque sempre existem gerações e acredito que agora sejam bisnetos do pessoal que o ouvia quando ele começou que o esteja ouvindo e dê a ele esse vigor porque as pessoas vivem da coisa boa que elas fazem e que lhes dá extremo prazer e é claro que há momentos difíceis que você atravessa mas depois de superados a alegria sempre volta me recordo um cantor Tim Maia que se internou no spa para perder 30 quilos 30 dias depois ele chamou os repórteres e disse eu estou saindo do spa vou embora desistir e os repórteres perguntaram a ele Tim e quantos quilos você perdeu ele disse eu não perdi quilos eu perdi 30 dias da minha vida e não satisfeito com uma suave vingança ele contratou um helicóptero e encheu o helicóptero com sacos imensos de bombons de valsa passou por cima do spa e jogou um saco de bombons de valsa sobre o jardim do spa e lá de cima ele voltou a ter alegria vendo o desespero das pessoas que estavam internadas no spa correndo enlouquecidas no gramado para pegar os sanhos de valsa e os enfermeiros tentando chegar primeiro para impedir ele conta que foi uma das grandes alegrias da vida dele perceber que de alguma forma por uns momentos ele conseguiu frustrar aquela ideia tão rígida que havia no spa de obrigar todo mundo a emagrecer uma amiga minha foi para um spa aqui em Brasília e ela pensou de madrugada eu desço e assalto a geladeira mas para sua surpresa cada vez que ela chegava no alto da escada para tentar descer e chegar à cozinha do spa quatro dobermans que o dono da clínica soltava a noite a esperavam no pé da escada e ela emagreceu trinta quilos no tempo que ela ficou lá porque os dobermans na verdade auxiliaram muito e ela muito feliz telefonou para o marido e disse vem me buscar recebi alta estou trinta quilos mais magra o marido encantado com essa possibilidade antes de ir buscá-la lhe mandou duas dúzias de rosa vermelha maravilhosas com cartão divino ela comeu todas as rosas esse foi o drama ela comeu todas as rosas só deixou um fiasco com os espinhos tão varada de fome ela estava por isso amigos Luiz Sérgio através de sua mãe costuma mandar recados dizendo ele que escreveu o mundo que eu encontrei e desse fevereiro lembrou-se dos quarenta anos do seu desencarno aos vinte e seis anos de idade num acidente de carro mas ele costuma afirmar aproveitem porque aqui só tem caldinho reconfortante e assim mesmo só no período de retorno e é tão linda essa alegria que os espíritos querem que nós tenhamos mesmo quando fazemos a passagem da matéria para o nosso verdadeiro mundo que é o mundo espiritual fora da matéria que eles afirmam que a primeira refeição que nos é oferecida além da morte física tem o gosto da nossa infância de alguma coisa que nossos avós e nossos pais nos davam para comer comidas tão simples porque tantos de nós tivemos uma infância simples mas cujo gosto nunca mais conseguimos reproduzir porque havia envolvendo aquela comida o carinho a minha avó paterna família simples não podia comprar pão todo dia o que ela fazia então quando eu e minha mãe éramos bem pequenas ela torrava o pão e nos dava em quadradinhos com manteiga no café com leite e nos ensinava a colocar o pedacinho do pão com a manteiga sobre o café com leite para comer eu já combinei com os espíritos que quando meu dia chegar a minha refeição vai ter esse gosto do pãozinho que nunca era do dia tinha dois, três dias mas ficava tão gostoso porque era feito por uma pessoa que nos amava por isso os amigos espirituais dizem que as pessoas que vão se aproximando de nossas vidas nem todas são nossos amores do passado muitos são nossos adversários são aqueles que se sentem trajados por nós sem nem saber porquê e a reencarnação naturalmente nos explicaria porquê fazemos tudo para agradar alguém e muitas vezes essa pessoa não consegue nos transmitir uma boa energia ela desconfia de nós sem nem conseguir explicar para si mesma e para nós de onde vem essa desconfiança e é sempre de algo que lhe fizemos no passado muitas vezes tão triste que ficou marcado em sua alma eterna e a pessoa custa a se desvencilhar daquela lembrança os espíritos são alegres sorriem embora nós achemos que basta você morrer para ficar sem cuspeto e nada disso cada um carrega para a verdadeira existência todo o seu manancial aquilo principalmente que nós soubemos ao longo da existência treinar porque nossos sentimentos precisam ser treinados precisam ser reeducados eles são um turbilhão dentro de nós nós precisamos separá-los precisamos que ajam positivamente que ajam a nosso favor quaisquer que sejam as lutas da nossa vida na terra e é claro como a terra ainda é um planeta de provas cada um de nós tem seu momento tem seu pedaço muitas vezes vários pedaços mas se somos o passado em forma de presente temos a capacidade de tudo poder mudar mudar de verdade mudar dentro de nós no mais profundo para que não ofendamos não magoemos as pessoas como já fizemos nas vidas que se passaram se nós tivéssemos sido vitoriosos em gerir os nossos sentimentos não estaríamos mais aqui já viveríamos num planeta superior à terra ou estaríamos longo tempo no mundo espiritual estudando por 100, 200, 300 anos até mais para voltar à terra em condições de sermos vitoriosos muito mais positivas ao contrário os espíritos dizem que quando se faz 3 anos 9 anos no máximo que nós estamos fora da matéria já pedimos para voltar queremos mergulhar de novo para refazer o nosso destino raros ficam 20, 30, 40 50 anos desencarnados entre uma existência e outra Caminho Castelo Branco o grande escritor português conta em memória do suicida que sabendo que voltaria à terra obrigatoriamente porque o suicida não tem opção nenhuma e que seria cego novamente para enfim resgatar o débito da cegueira que o fez suicidar-se por não suportar a humilhação da cegueira ele que era um escritor ele consegue inscrever-se em todas as faculdades que existiam no mundo espiritual vê os amigos suicidas voltarem e fica até quase o final só quando não foi mais possível odiar ele então mergulhou na carne e vai até Isone Pereira a médium pela qual escreveu essa obra magnífica que é memória do suicida para despedir-se e para dizer a ela que voltaria à terra novamente ficaria cego mas dessa vez esperava tornar-se espírita para entender o porquê do seu padecimento e não arrojar-se de novo ao suicídio entretanto os espíritos dizem que há almas que ficam tão marcadas pela tristeza pela depressão que suicidam-se em mais de uma vida por não suportar lembranças inconscientes daquilo que já fizeram a si mesmas e essas então sofrem muito mais ficam por muito tempo retornando em encarnações pavorosas de crianças que já nascem com enfermidades períveis e que pouco tempo ficam na terra mergulham várias vezes em pequenos períodos sofrem acidentes gravíssimos desencarnam afogadas em piscinas sem que ninguém possa fazer nada por exemplo mas sempre no sentido de superar-se e poder mais tarde ter uma nova existência dessa vez positiva e que seja uma vida longa por isso quando os espíritos amigos dizem que nós precisamos desde já e se quisermos já poderemos imaginar como será o nosso retorno exatamente por isso porque teremos a alegria de reencontrar aqueles que já partiram e que foram importantes para nós os bonizora que nós tivermos dedicado ao outro com total desinteresse nos aguardarão no espiritual e André Luiz surpreso em suas obras nos fala há quem more aqui de favor porque na terra nada fez em benefício do próximo deixou-se levar pelo roldão de suas emoções desencontradas e quando aqui chega não tem nem onde morar eu mesmo foi recebido pelo carinho da família de Lídias porque ele não tinha onde ficar a não ser trabalhando no hospital de nosso lar porque em sua vida na terra jamais cogitará que tudo aquilo que ele doasse a alguém ou a própria vida voltaria para ele em merecimento por isso doutrina espírita nos esclarece existe sim a lei de ação e reação existe o retorno sempre inevitável de tudo que nós lançamos aos outros a vida nós hoje somos o retorno de vidas anteriores quantas vezes hoje analisando nosso emocional nossa área afetiva nós pensamos poxa eu merecia ter encontrado um grande amor por que não encontrei porque com certeza malbaratamos no passado os nossos amores as pessoas nos amavam e nós ríamos da ingenuidade delas desprezávamos esse sentimento tão nobre e agora a solidão afetiva é pausa do reajuste das nossas emoções quem de nós não conhece pessoas maravilhosas que nunca constituíram uma família porque nunca encontraram alguém que age a massa de verdade muitos conhecemos e às vezes somos até esse alguém mas exatamente porque em vidas anteriores desprezamos esse sentimento se desprezamos pai e mãe enorme será dificuldade de encontrar uma família que nos receba se desprezamos os talentos que tínhamos ensinar falar enfim influenciar positivamente aos outros diremos mundos para aprender o valor da palavra bem colocada e às vezes em mais de uma existência certo pai foi pedir a Chico Xavier a benção dele porque ia levar a pequena filha de sete anos para tratamento em São Paulo ela era cega surda muda e não andava mas aquele pai a carregava no colo como se ela fosse e era o seu maior tesouro e para a surpresa dos que estavam naquele dia na fila para falar com Chico ele era alegre por ter a filha tão dependente dele e tinha grande esperança de alguma forma de possibilitar a ela uma vida melhor isso ainda na década de 60 quando a medicina não conhecia o que conhece hoje e eram enormes as dificuldades para as pessoas deficientes o Chico abençoou a menina e disse meu amigo não seja é um vitorioso porque você traz nos braços um amor do passado que agora você recebeu como filha e tudo que você fizer para que ela saia desta vida finalmente vitoriosa e feliz não será suficiente e o pai feliz por ver essa confirmação do Chico dizia Chico desde que a mãe a esperava eu sabia que ela era uma criança que viria para mim algo que dizia que eu devia a ela esse carinho esse conforto essa busca que eu faço para que ela seja na medida da sua limitação de alguma forma feliz quando ele se afastou a maior nelas esse poeta magnífico escreve através de Chico contando no século 12 ele passava pelos castelos tocando o seu instrumento ela uma jovem enamorada ele lhe fazia serenatas e dizia a ela eu vou me alcançar por um tempo mas voltarei e você será minha esposa ele vai embora ela espera por ele descobre que estava esperando um filho dele imagina isso no século 12 e ao perceber que ele nunca mais voltaria se lança do alto de uma torre no abismo tanto tempo depois na década de 60 ele o menestrel de ontem volta e ela volta junto com ele ela menina medetada nos seus braços ele o eterno namorado dessa vez pai uma certeza absoluta de que um dia passada toda aquela tormenta se reencontraria enfim em algum lugar para serem felizes essa esperança que é mais do que esperança é uma certeza de que seremos muito mais felizes do que somos hoje porque faremos a felicidade acontecer porque faremos a felicidade do outro mesmo quando nós somos felizes é o que nos emula para o futuro é o que nos dá a certeza de que o passado ainda se reflete em nós mas o futuro está em nossas mãos ele pode perfeitamente ser controlado por nós se realmente quisermos por isso o livro Pensamento e Vida descograçado por Emmanuel através do Chico o capítulo 2 se intitula Vantade e lá Emmanuel nos lembra que nossa mente é um grande escritório dividido em vários departamentos quem comanda tudo é a vontade é como se ela fosse o grande chefe e é das nossas emoções mais profundas se acordamos pela manhã e o primeiro pensamento que nos vem é um pensamento negativo vamos lutar contra ele o dia inteiro os espíritos gostam de nos lembrar que ao contrário do que imaginamos as pessoas desonestas indignas assassinas não dormem à noite porque suas almas não sossegam suas consciências embora tão envolvidas na sombra sabem muito bem o que fizeram e quando se afastam do corpo físico nas horas do sono vivem tormentos inomináveis há regiões do mundo espiritual inferior onde essas almas se reúnem para planejar crimes que mais tarde se corporificam aqui na terra e é óbvio que alguém assim não pode ter paz e por isso quando uma pessoa dessa retorna no espiritual depois de um processo de sofrimento que varia de pessoa para pessoa e do tempo de arrependimento que ela terá ela pede para vivenciar encarnações sempre mais de uma extremamente graves para tentar tirar de si aquela sensação pavorosa que é sentir alegria por fazer o mal porque há muita gente que vive feliz se consegue perturbar a vida do outro e eu sei que estou falando para pessoas que já ultrapassaram há muito tempo esse momento a nossa alegria e a nossa felicidade é do evangelho é aquela que sabe que só seremos realmente felizes quando fizermos os outros felizes essa como disse o Cristo a única felicidade que ladrão nenhuma nenhum nos roubará o grande tesouro dos nossos corações que só ontem nós percebemos ser o essencial para todos nós do dia e da hora que vamos partir só Deus sabe mas é preciso estarmos sempre preparados com a nossa consciência reta na medida do possível do nosso processo evolutivo os amigos espirituais contam que entre os nossos irmãos que tem nem mesmo os chamados anãos muitos são suicidas que em vidas passadas lançaram-se de grandes alturas e quando desencarnados não conseguem plasmar para o seu futuro um corpo alto porque o momento em que se lançaram e que foram esmagados no momento da queda lhes marca tanto que eles não conseguem plasmar numa próxima vida um corpo dito normal eles vêm sem conseguir crescer porque as suas células foram profundamente afetadas por aquele momento de desistência e é óbvio que no caso do suicídio que leva tanto tempo para que nós possamos resgatar também existe a intenção também existe o processo obsessivo muitas vezes você se mata completamente envolvido por entidades do seu passado espiritual e aí tudo é dividido metade da responsabilidade é sua porque você deveria ter existido e metade é daqueles que o perseguiam na invisibilidade todos retornam e muitas vezes vemos famílias conflituadas famílias em que mãe detesta o filho que é algo absolutamente impensável para toda mãe mas é o passado em forma de presente por isso nos nossos dias complicados de alguma forma encontremos recursos para estar alegres pelo menos em alguma hora do dia façamos um chiste como se dizia antigamente digamos uma frase positiva para que as pessoas entrem naquele clima do positivo em volta de nós se o nosso chefe nos aprisiona em verdadeiro tirano pensemos na próxima vida vamos trocar de lugar eu conheço muita gente que é doida para que Emmanuel esteja reencarnado como dizem que ele está e que Chico já vier a ser o mentor dele porque as pessoas claro tem dentro de si aquela coisinha ainda meio ruim então as pessoas dizem nossa o Chico vai poder se vingar de tudo que Emmanuel dizia para ele porque vocês sabem Emmanuel foi sem dúvida um único mentor aliás ele encontrou como pupilo a única pessoa que o aguentaria pela sua rigidez tremenda eu tenho certeza que os nossos mentores ao olhar as nossas deficiências ainda pensam meu Deus eu não vou exigir muito porque ele não vai dar conta Emmanuel não uma vez alucinado de dor nos olhos que ele já perdia ele disse Emmanuel hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou aguentando de dor e Emmanuel disse ele não tem problema pode ficar em casa você vai dormir eu vou tirar você do corpo e você vai ver o que que é trabalho ele se vestiu na mesma hora e foi trabalhar porque ele viu que não tinha anos atrás quando o Ministério da Agricultura fez 168 anos me convidaram para fazer uma palestra em homenagem ao Chico Xavier e eu me surpreendi então o ministro da época me disse fizemos uma longa pesquisa desde Rui Barbosa até Renato Russo foram funcionários do Ministério da Agricultura mas o único funcionário que desde que o Ministério existe jamais faltou um dia ao trabalho foi Chico Xavier e quando eu cheguei no salão estavam todos os funcionários e uma foto enorme do Chico sendo homenageado simplesmente porque jamais havia faltado ao trabalho até o último dia de trabalhar até o dia da sua aposentadoria imagine se você fosse Chico Xavier e psicografasse de madrugada até o dia amanhecer você tinha força para trabalhar agora eu vou tomar um banho vou tomar um cafezinho e vou trabalhar na primeira eu vocês não porque vocês são anjinhos mas eu eu já dizia logo o que eu passei a noite psicografando Paulo Estevam e vou ter que trabalhar de jeito nenhum e o Chico jamais pensou sobre isso porque era seu dever de cidadão o extraordinário é que ele teve uma vida tão difícil mas veio a saber já perto da sua morte que durante cinco vezes ele ia desencarnar e a espiritualidade superior determinou que não ele teve cinco moratórias e vinte anos antes de morrer os médicos não sabia explicar como é que ele estava vivo porque era pela medicina impossível mas a espiritualidade sabia que sua vida era uma vida de privações provações sonhos não realizados mas uma vida totalmente dedicada ao outro por isso as pessoas como partem são como estrelas em céu que deixam um rastro de luz a nos apontar o maior de todos os caminhos aquele que Jesus nos apontou fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça e nós já estamos tentando outras coisas achando que seremos felizes não duvidemos de que a alegria é construída também e ela ainda é mais nobre quando nós não a temos e fazemos alegria para a vida dos outros por isso André Luiz através de Chico dizia alegria é a única coisa que você pode dar sem ter não nos esqueçamos disso alegria é a única coisa que você pode dar sem ter amanhã é dia das mães e eu sei que os homens nos invejam porque eles podem tudo no mundo mas não podem ser mães graças a Deus senão a humanidade já não existiria mais quem já viu um homem resfriado sabe do que eu estou falando uma gravidez de nove meses seria absolutamente impraticável eu conheci uma garota cujo namorado sempre dizia eu quero tanto ser pai eu quero tanto ser pai e ela dizia eu também quero ser pai ser mãe é que eu não quero porque são duas coisas completamente diferentes e amanhã é dia das mães eu sei que há tantas mães aqui mães pelo coração mães biológicas mães desencarnadas que vieram estar aqui por um momento com esse filho essa filha com quem elas não podem mais estar no plano físico e me lembrei de Maria Maria que teve que esconder Jesus numa pequena cesta porque todas as crianças até dois anos de idade estavam sendo mortas na porta da cidade e ela precisava comprar comida esconde Jesus sobre um pouco de trigo coloca um pano e tenta entrar na cidade numa hora de grande movimento e os soldados paravam ali as mulheres ao perceber que havia uma záfama de mulheres atravessando a porta da cidade com cestos obviamente levando escondidos seus filhos e cada uma mentia de um jeito é trigo é cevada que eu estou levando eles mandavam jogar tudo no chão a criança aparecia ali mesma era decapitada Maria tinha um problema gravíssimo ela nunca tinha dito uma mentira e ela é uma mulher muito bonita quando o soldado a olhou de longe veio até ela e disse mulher o que tu levas nessa cesta Maria não conseguiu falar porque ela nunca tinha dito uma mentira se vocês se lembram da primeira mentira que disseram lembrem-se a gente não olhava no olho da pessoa para quem a gente estava mentindo a voz saia tríngula depois a gente aprende tanto que você olha no olho e quanta gente quanta gente já mentiu para a gente dizendo eu te amo e você acreditou Maria muda o soldado pergunta impaciente mulher o que tu levas nessa cesta ela muda nunca tinha mentido meu soldado já tirando a espada diz a ela eu te pergunto pela última vez mulher o que tu levas nessa cesta Maria começa a chorar e diz soldado é meu filho que eu levo escondido nessa cesta ele guarda a espada dá uma risada e diz mulher se fosse teu filho tu não me dirias pode passar que eu não vou revistar a tua cesta e contam os espíritos amigos que ela contou isso a Jesus naquele dia inspirado pela força de Deus que era o seu pai Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque foi a verdade que Maria teimou em dizer que o tornou livre para mudar a vida de todos nós por isso amigos que haja alegria em nossos corações mesmo que as dificuldades também estejam no nosso coração e tudo nós superaremos eu já estou aqui mentalizando que esses dois anjinhos serão oradores espíritas no futuro e eu serei a menininha que vai se arrastar pelo salão reencarnada e feliz homens de certeza viu uma menina aqui se arrastando vestidinha de cor de rosa é a Maria amigos para encerrar minhas palavras eu queria conversar com vocês um minuto eu comecei um tratamento no início do ano para emagrecer coisa que nunca foi problema para mim mas passou a ser porque os meus exames ficaram absolutamente malucos e perdi já mais de 20 quilos ainda faltam 28 mas fazendo exames fiz um exame de tiroides que nunca tinha feito e descobri o câncer na tiroides que vai ter que ser retirado é o câncer dos 4 quilos na tiroides o mais simples dizem os médicos e no dia 21 de maio sem ser a próxima terça-feira a outra eu vou passar pela cirurgia no hospital Santa Lúcia para tirar a tiroides conversando com o Dr. Aquiles o cirurgião de cabeça e pescoço escolhido pelo meu cardiologista para me operar ele disse que hoje existe um sensor usado nas cirurgias principalmente quando a pessoa faz uso da palavra eles operam você com sensor quando eles vão chegar perto da sua corda vocal o tronco dá um apito e aí até na sala do lado escuta-se e aí a pessoa obviamente preserva as suas cordas vocais no dia 1º de junho eu não vou estar aqui com vocês mas vocês vão estar trazendo aquela torta para o dia da festa junina que é o dia seguinte 2 de junho eu não vou poder estar no dia 2 de junho mas vocês vão estar na festa junina e cada um de vocês que fique uma hora na festa junina já estará me representando dia 6 de julho o carro de vocês não acabou e o meu também não a tarefa não está concluída dia 6 de julho eu estarei aqui com vocês novamente eu podia até sonhar que chegou a hora de partir olha que coisa linda lá vou eu nos 40 anos esse ano faz 40 anos que eu fiz minha primeira palestra parto e aí eu diria foi um prazer inenarrável estar com vocês nesses 40 anos mas ainda não é o meu momento de vocês ainda não acabou e é por isso que eu rogo a vocês que pensem em mim no dia 21 daqui a menos de duas semanas porque eu vejo quando estamos juntos o quanto a espiritualidade ama cada um de vocês enquanto muitas das preces que vocês fazem aqui quando estamos juntos são imediatamente remetidas ao mundo espiritual para na medida do nosso merecimento serem acatadas mas certeza de que eu estou pedindo amigos que orem por mim eu nos peço para que nos vejamos em julho no dia 1º de junho as diretores de nosso lar aqui estarão para receber as tortas de vocês não troque a sua encarnação pela ausência de uma torta é muito ruim e é claro se você for à festa e preferir levar a torta pessoalmente vá à festa que começa em nosso lar para o almoço ao meio dia e só termina às dezembro da noite então você tem todo esse período para chegar lá se você quiser ser voluntário apresente-se numa das barracas coloque-se como voluntário para que os trabalhadores possam descansar enquanto você assume aquele momento tão bacana que é estar lidando com o público eu esse ano não estarei no caixa e eu sei eu sinto eu percebo a saudade que vocês já estão sentindo daquele momento em cima de vocês diz eu estou indo embora para casa eu posso devolver e eu com aquela tranquilidade digo não porque o dinheiro é para as crianças do lar sei que vocês já estão sentindo falta disso mas no ano que vem lá estaremos que reúne os guardes a todos todas as lutas de nossa vida tem sua razão de ser e acredito que como ao longo desses muitos anos ouvi pessoas me contarem das dificuldades de saúde que atravessavam fiquei pensando que quem procura acha nunca tinha feito um exame na tiroide e os médicos me tranquilizando dizem não se preocupe é 100% de cura depois você passa os dias no hospital fazendo uma aplicação de iodo aí você fica um pouco radioativa mas na quimioterapia na radioterapia é iodo depois você vai para casa a sua mara sozinha moro então você não precisa separar copo garfo saca o banheiro porque você fica radioativo por alguns dias mas eu já fiquei pensando uma coisa já imaginou você depois que terminar esse processo que dura poucos dias poder encontrar um adversário seu e dizer cuidado eu estou radioativa parece brincadeira mas eu encontrei a mãe de 3 capirotos que tirou a tiroide há 7 anos a cirurgia dura uma hora é uma cicatriz mínima ela achou que não estava operada no dia seguinte ela voltou para casa e foi para o shopping para vocês terem uma ideia mas ela conta que a melhor coisa foi passar uns 3 meses dizendo para os capirotos que ela tinha como filhos cuidado e eles iam correndo para perto do pai com medo da mãe gastar radioativa que a grande radioatividade das nossas vidas amigos seja a alegria que nós sempre lançaremos sobre o nosso semelhante eu tenho certeza absoluta que um dia para alguns de nós mais cedo para outros mais tarde nós nos encontraremos no mundo espiritual e com que saudade nos lembraremos de momentos como esse em que tantos estão atormentados lá fora e nós de alguma maneira abençoados já encontramos sem que saibamos a solução dos nossos destinos que Jesus nos abençoe e que nós possamos voltar em silêncio a palavra a Patrícia para que ela nos conduza na prece de encerramento o dirigente que deveria estar aqui não compareceu na certa por algum previsto por isso eu tomei a liberdade de convidar a Patrícia amiga responsável pelo site onde vocês assistem as palestras para que tivesse a mesa comigo vamos orar nos preparando para a prece para o passe e para retornarmos nas nossas casas dentro da nossa alegria na possibilidade de sermos sempre mais felizes conforme aquilo que desejarmos impulsionarmos no coração do outro